Muito bem, pessoal, vamos seguir os nossos trabalhos de hoje, nessa segunda-feira, falando sobre o primeiro jogo da rodada de hoje, da pré-temporada da NBA, que foi esse New Orleans Pelicans e Orlando Magic. As duas equipes se enfrentaram nessa tarde e deu o Pelicans jogando em casa e contando ali com uma ótima atuação tanto do time titular como do time reserva lá no segundo tempo, o Pelicans bateu o Magic na estreia das duas equipes na pré-temporada por 106x104. Nesse vídeo eu vou falar sobre o jogo, contar a história do jogo para vocês, trazer alguns pontos interessantes que eu observei nas duas equipes, mas antes vou pedir para você deixar o like no vídeo, que é muito importante, ajuda demais o nosso engajamento e se não for inscrito, se inscreva para não perder nenhum vídeo novo, fechou? Vamos lá então! Começando com os times que iniciaram a partida, o Pelicans não teve à disposição tanto o Trey Murphy como o Brandon Ingram, os dois não jogaram, e aí o Willie Green, ele alinhou com o Dejante Murray, que fez a sua estreia, estreou bem, daqui a pouquinho eu falo mais sobre as minhas primeiras impressões aí do Dejante Murray no Pelicans, mas eu já adianto que eu gostei de muita coisa que eu vi do Dejante Murray hoje, começou ali de titular, na 2 o CJ McCollum, foi o escolhido, já era óbvio, McCollum voltando a ser shooting guard, tendo agora um PG de origem para jogar do lado dele, gostei também de ver o McCollum voltando a ser um SG, jogando um pouquinho mais fora da bola, sem ter tantas obrigações de playmaker, eu gosto do McCollum jogando assim, foi onde vimos o melhor McCollum da vida, que foi ali no Blazers, onde ele foi SG, tendo ali o Lillard como PG, então vimos o McCollum voltando a ser alarmador, na 3 o Willie Green foi de Herb Jones, como sempre, muito bem na defesa, na 4 o Zion, o cheipado Zion Williamson, Zion, cara assim, Tomara! Deus, por favor, proteja as pernas, os braços, o tronco, a cabeça do Zion nessa temporada, por favor, não deixe que ele machuque, porque, nossa senhora, como é bom ver o Zion jogando, e como é bom ver ele com físico bom, sabe? Nossa, tomara que ele fique saudável, cara, porque saudável, sem sacanagem, o Zion ele briga para ser um dos melhores jogadores da NBA, ele saudável, ele é um dos melhores da liga, é um dos mais dominantes da liga, um dos mais dominantes, hoje inclusive, vimos muito dessa sua dominância, jogou demais o Zion, e na A5, que era a grande dúvida em relação a esse quinteto do Pelicans, é ainda o grande ponto de questionamento sobre esse quinteto do Pelicans, o Willie Green foi de Daniel Tais, ele não foi de Ives Missy, como muitos queriam, muitos queriam que o Ives Missy fosse titular, novato que veio do último draft, mas o Willie Green foi de Daniel Tais, apostou no espaçamento e na experiência do Tais, e deu certo, viu? O Tais jogou bem, daqui a pouquinho também falo mais sobre as minhas impressões sobre o Daniel Tais aí, estreando pelo Pelicans. Então, esse foi o quinteto que começou o jogo pelo Pelicans, já o Orlando Magic começou com o quinteto óbvio, né? O quinteto que já era esperado, os principais jogadores do Magic estiveram à disposição, então o Jamal Mosley alinhou ali com o Dylan Suggs, na A1, com o Franz Wagner ali na ala, com o Banqueiro na A4, com o KCP na A2, KCP fazendo a sua estreia pelo Magic. Diferente da estreia do Dejan T. Murray, que me agradou, a do KCP não me agradou muito não, mas, depois eu falo mais, e fechou o quinteto ali com o Wendell Carter Jr., jogando ali na A5. Então, esses foram os quintetos que começaram o jogo, e aí, falando sobre o primeiro tempo, que é o que vale na pré-temporada, a verdade é essa, o primeiro tempo do Pelicans foi excelente. Teve pouquíssimas coisas que eu não gostei no primeiro tempo do Pelicans. Pra falar real, não tem nada que eu possa apontar, assim, como um grande ponto negativo no primeiro tempo do Pelicans. Eu acho que foi um primeiro tempo muito bom, muito forte, principalmente na parte defensiva. A defesa do Pelicans foi impressionante no primeiro tempo. Essa quadra defensiva com o Dejan T. Murray, com o Herb Jones, com o Zion, cara, tem um potencial muito grande. E aí, você coloca aí na equação o Trey Murphy, quando voltar, o Alvarado, né, quando ele entrar. Fora as outras peças ali que tem vindo do banco. Então, essa quadra defensiva do Pelicans vai ser dura de enfrentar, viu? Vai ser dura demais de enfrentar. Só no primeiro tempo, os caras tiveram 10 roubadas de bola, cara. 10 roubadas de bola no primeiro tempo, 12 turnovers forçados, 2 blocks no primeiro tempo, em 24 minutos, cara. Tudo isso em 24 minutos. Foi realmente um desempenho defensivo absurdo que o Pelicans teve na primeira metade do jogo. E com a defesa forçando turnovers, com a defesa aparecendo bem, o Pelicans pôde fazer o que faz de melhor, que é atacar em transição. O ataque em transição do Pelicans é um dos melhores da liga, na minha visão. Porque é um time que tem um dos caras mais imparáveis em quadra aberta, que é o Zion. E aí você coloca do lado do Zion um Dejante Murray, que também é excelente em transição. É muito veloz, é muito rápido, é muito atlético. E ele passa muito bem a bola em transição. Então, com a defesa bem, com a transição entrando ali, com o Zion muito bem, com o McColo matando bola na transição com o Herb Jones e tudo, o Pelicans, cara, foi muito, muito bem, muito bem, muito produtivo. É na meia quadra. O Pelicans também apresentou coisas muito boas. A presença ali do Thais no time titular espaçando o quadra acabou gerando para o Zion muita liberdade para explorar o mano a mano. Com o um big ali espaçador, as defesas acabam tendo que abrir um pouco mais a marcação. O que para o Zion é uma delícia, porque ele fica ali no mano a mano e tem ali um garrafão inteiro para explorar. Então, o Zion, ele se aproveitou muito desse espaçamento que o Daniel Thais traz. Também com o McColo jogando mais fora da bola, espaçando, também atrai mais a marcação. Então, o Zion se aproveitou bem desse espaçamento do Pelicans, foi bem produtivo. Foram 16 pontos com 8 de 11 nos arremessos de quadra. O Zion, ele é... é o que eu falo, mano. O Zion saudável e cheipado é um monstro. É um monstro, é um cara que não tem como parar. Não tem como parar. O banqueiro, que é um bom defensor, não conseguiu fazer nada contra o Zion no primeiro tempo. O único que conseguiu dar uma desacelerada no Zion foi o Jonathan Isaac, que é outro que saudável, é monstruoso. Eu já falei várias vezes e falo quantas vezes precisar. O Jonathan Isaac, saudável, é um dos melhores defensores da liga. Eu acho que se ele não tivesse se machucado tanto na carreira, ele já teria disputado pelo menos uns dois depois. E talvez teria ganhado um, porque o impacto defensivo desse cara é uma coisa bizarra. Mas tirando ele, ninguém ali do Magic conseguiu desacelerar o Zion. O Zion foi muito, muito produtivo, foi muito dominante. Realmente, ter ali um pivô espaçador ajuda muito o jogo dele. E o Pelicans foi demais, cara. O Pelicans foi demais, jogou muito. Só que não conseguiu ir para o intervalo com uma vantagem tão grande. O Pelicans foi para o intervalo vencendo, mas por apenas uma posse. E por quê? Porque o Magic também mostrou coisas boas. O Magic teve ali uma segunda unidade vindo muito bem, o que já é normal. O Magic teve, temporada passada, uma das melhores segundas unidades da liga. E deve ter também para essa temporada. Esse banco com Coen, Anthony Black, Jonathan Isaac, Mo Wagner, Gary Harris. É um ótimo banco. É um ótimo banco e fez muita diferença no primeiro tempo. O time titular do Magic, assim, não foi lá essas coisas. Tirando o banqueiro, que conseguiu render bem ali, em situações de um contra um e tudo, no mid-range e tal. Tirando ele, cara, o resto do time titular, não foi lá essas coisas. O Jalen Suggs conseguiu ali matar algumas bolas de três. Um dos poucos do Magic que conseguem matar a bola de três. Porque é impressionante a incapacidade desse time de chutar para três. Não de chutar, mas de converter. Chutar eles até chutam, mas eles não convertem. Por quê? Porque é um time que não tem grandes arremessadores. O KCP, que na teoria chegou para ser, talvez, até o melhor arremessador de longa distância do time. Não fez muita coisa, já falando um pouquinho da estreia dele. Cara, o KCP não fez nada, assim. O KCP, ele jogou... Deixa eu pegar aqui a minutagem certinha. Cara, jogou 17 minutos e não fez nada. Não fez nada. Então, assim... O time titular do Magic não me agradou. Mas a segunda unidade compensou. E foi muito por conta da segunda unidade. O Magic conseguiu cortar a desvantagem. Chegou até a virar o jogo no segundo quarto. E foi muito graças ao banco. E o time foi para o intervalo perdendo por apenas uma posse. Mas, cara... Muitos dos problemas que o Magic teve no ano passado seguem ali no time. Eu vi muito... Para mim, o que define a atuação do Magic hoje, O que define a minha impressão sobre o Magic hoje, É a frase mais do mesmo. O Magic foi mais do mesmo nesse jogo. Tudo o que vimos no ano passado, Vimos no jogo de hoje. As mesmas coisas boas e as mesmas coisas ruins. Ao mesmo tempo que vimos uma segunda unidade muito boa, Uma defesa muito boa, Um paulo banqueiro muito bom. Nós vimos um time que em meia quadra Tem pouca criatividade, Um time que não consegue matar bola de três, E um time que depende totalmente da sua defesa Para ganhar jogos. Se a defesa do Magic não for bem, O Magic dificilmente vai conseguir ganhar De times realmente acima da média. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Então, para mim, O Magic não só no primeiro tempo, Mas também no segundo tempo ali com o banco, Foi mais do mesmo. Foi mais do mesmo. Enfim. Segundo tempo, O Pelicans conseguiu dar uma desgarrada No terceiro quarto, Mesmo com o Magic mantendo Os seus titulares Para o começo do terceiro quarto, O Pelicans conseguiu desgarrar, Meteu ali uma run de 10 a 0, Muito por conta do Jordan Hawkins, Que jogou demais vindo do banco. Esse é um menino que merece Mais oportunidades. Eu falei algumas vezes Durante a temporada passada, Que o Willie Green Estava meio que subutilizando O Jordan Hawkins Estava segurando muito o Jordan Hawkins E eu acho que para esse ano, O Willie Green precisa Precisa deixar o menino jogar. Precisa deixar o menino mostrar O que ele sabe, Porque ele joga muito, Ele aqui, Em 21 minutos, Ele meteu 18 pontos. Liderou a run de 10 a 0 do Pelicans No terceiro quarto. Então, assim, Jordan Hawkins é muito bom, Foi muito importante Para o Pelicans Estender a sua vantagem No terceiro período. Foi para o quarto período Vencendo por seis. E mesmo sofrendo um pouquinho Ali no final, O Magic chegou a ter a oportunidade Do game winner Na última bola. Mas mesmo sofrendo, O Pelicans conseguiu garantir a vitória E saiu aí com seu primeiro triunfo Na pré-temporada. Falando sobre as estreias, Já falei da estreia do KCP, Já falei um pouquinho da do Thais também, Mas me aprofundando um pouquinho Na estreia do Dejante Murray, Cara, gostei muito, tá? Sim, Dejante Murray, Ele aparenta Ter um encaixe bom Com o time. É um cara que tem características Que casam Com as características do time Do Pelicans. É um cara que defende muito. É um cara que defende duas posições. Pode até defender a ala, Dependendo de quem for o matchup dele, Porque ele tem uma puta envergadura, É alto pra caramba Pra posição de PG, né? É um cara veloz Na transição, Atlético, Que encontra ótimos passes, Que consegue finalizar ali no mid-range, Consegue matar bolinhas no mid-range. E quando tá com um pouco mais de liberdade, Consegue também matar bolas de três, Infiltra muito bem, Trabalha bem no pick and roll. Então, Dejante Murray, Ele deixou... Ele mostrou bons indicativos Nesse jogo. Eu gostei muito Dos minutos que eu vi Do Dejante Murray Nessa partida. O Daniel Thais, Como eu já disse, O espaçamento dele Fez muita diferença, Ajudou muito o jogo do Zion. E quando ele precisou resolver sozinho, Ele conseguiu Se virar bem, cara. Meteu 13 pontos no jogo. Foi bem. Então, Eu acho que Ele ali na cinco, Como titular, É a melhor opção. Eu queria Ver o Ives Missy Sendo testado, Mas o contraste Do jogo de hoje Entre os dois, né? Me fez Pender mais pro lado do Thais. O Ives Missy Não conseguiu mostrar muita coisa Nos 16 minutos que ele teve. Enquanto o Thais Foi importantíssimo. Tanto Com a bola na mão, Pontuando e tudo, Conseguindo jogar, Pegando rebote. Como sem bola, né? Por conta ali Do seu espaçamento. Taticamente, Ele ajudou muito o time. Então, Daniel Thais estreou bem. O O Tristan da Silva, Novato, Que estreou pelo Magic. Não mostrou muita coisa. Não mostrou muita coisa. Assim como o KCB Também não mostrou muita coisa Nos minutos que teve. Então, Dentre os estreantes, Os estreantes do Pelicans Mostraram mais. Mostraram mais. Foram bem Comentos. Foram bem melhores. Então, É isso, assim. Sobre o jogo é isso. Essas foram as minhas impressões Sobre esse Pelicans E Orlando Magic. Apenas o primeiro jogo Das duas equipes Na pré-temporada. Então, Muita coisa Deve mudar Para os próximos jogos. Vale a pena Ficar de olho Nessa questão Do mais do mesmo No Magic. Vamos ver se Se o Jamal Mosley Consegue Dar uma Mudada Aí no time. Vamos ver se ele consegue Consertar Alguns dos problemas. Vamos ver se ele consegue Dar um pouquinho Mais de tempero Para esse ataque De meia quadra. E vamos ver O que o Willie Green Mostra aí Nos próximos jogos. Vamos ver se o time Se mantém Bem. Vamos ver se Se essa boa impressão Desse jogo Se sustenta Para os próximos jogos Na pré-temporada. Tem ainda Brandon Ingram Para jogar. Tem ainda Trey Murphy. Então, Enfim, Eu estou bem animado Com esse Pelicans, tá? Eu estou bem animado. Já estava animado Antes de ver o time jogar Mas agora que eu vi Eu estou Eu estou mais animado, cara. Não sei se é um time Para brigar por Sei lá Um segundo round Talvez até seja Mas É um time que Que vem forte, cara. Vem forte. A única dúvida Que eu tinha Sobre esse time A dúvida maior Era em relação A posição de pivô Mas o Daniel Tais Sei lá, cara Ele me animou Óbvio Não é o melhor pivô Do mundo Não é a melhor opção Do mundo ali Para ser titular Mas é um cara Que faz o que tem Que ser feito E taticamente Ele pode Fazer esse jogo De meia quadra Do Pelicans Ser bem interessante Nesse ano Então Olho no Pelicans, mano Olho no Pelicans E vamos torcer Para o Zion Ficar saudável Porque saudável Ó, vou falar Uma parada aqui Não é absurdo Pensar no Zion Brigando pelo MVP Se ele ficar saudável Com ele saudável E o Pelicans Fazendo uma campanha De Se de 5 Se de 6 O que não é nada Bizarro De se imaginar O Zion Briga pelo MVP Dá pra gente Imaginar o Zion Brigando pelo MVP Porque ele saudável Ele é surreal, mano Ele é surreal A gente viu Temporada passada Que ele acabou Machucando no Pelicans Mas enquanto Esteve saudável Que foi durante A maior parte Da temporada regular O Zion jogou Pra cacete Jogou pra cacete Então Vamos torcer Para ele ficar saudável Vamos torcer Para ele se manter Focado Para ele se manter No shape Porque É bom demais Ver o Zion, mano É bom demais Puta merda Enfim É isso Se gostou Deixa o like Se inscreve no canal Quero saber sua opinião Então comente aí O que você achou Do jogo Quais foram as suas impressões Sobre os dois times Pra galera aí Que quer assinar O League Pass Pra conferir todos os jogos Dessa pré-temporada Lembrando que A maioria dos jogos Da pré-temporada Tem transmissão Só do League Pass Então Você que quer assinar Eu vou deixar o link Do primeiro comentário fixado Do vídeo E vai te oferecer O League Pass Com desconto E 7 dias grátis Pra testar Então Pra ter Esses benefícios Pra ter aí Esse período De teste Gratuito 0800 É só usar o link Que tá no comentário fixado Pra fazer o seu cadastro Fechou? É isso turma Tamo junto Grande abraço E nos vemos No decorrer do dia Com mais conteúdo Tem muito jogo Ainda pra rolar Hoje Tem mais 4 jogos E eu devo trazer o pós-jogo De pelo menos mais um E aí Vou ver na hora Qual jogo Que eu vou acompanhar Porque os jogos São muito Assim Os horários São muito próximos O jogo do Philadelphia É às 8 Aí o jogo do Memphis E tchau E aí